Fala, meus queridos, aqui é o Lagarto que tá falando e hoje nós estamos trazendo aqui novidades do nosso terceiro episódio do modo carreira de FIFA 13, isso mesmo. No último episódio vocês conferiram que eu encerrei a primeira temporada do modo carreira e deixei ali um suspense no ar pra saber o que ia acontecer, se eu ia trocar de time, se eu ia permanecer no mesmo clube, se eu ia comprar jogadores, se eu ia vender jogadores e agora eu tô trazendo aqui pra vocês essa terceira parte mostrando o que eu fiz no modo carreira aqui do FIFA 13 na minha continuação da carreira, beleza? Bom, então vamos lá. Vocês estão conferindo aí na tela que eu tentei três negociações ali, eu vendi dois jogadores, eu vendi o lateral direito ali, o Villanueva e também vendi o Eric Torres que era um dos meus principais atacantes exatamente, mas ao mesmo tempo eu contratei o Alejandro Martinucho que é um jogador do Fluminense, um jogador argentino, que é um excelente jogador, jogador rápido, que tem boa finalização, bom controle de bola, eu contratei justamente pra suprir a ausência do Eric Torres. Então vocês podem conferir aí no elenco como é que tá agora nesse momento com o Martinucho, vocês podem ver aí as habilidades dele, ele é um jogador muito rápido, ele dá uma boa finalização, ele tem um bom controle de bola, então como eu já disse, é um excelente jogador, foi uma boa contratação. E além disso, o que mais que eu tenho pra falar? Depois que acabou a temporada eu fui convidado pra ser técnico da seleção da Bélgica, exatamente. Vocês podem ver aí, FENZ vai comandar seleção da Bélgica. Eu fui chamado logo depois do primeiro jogo amistoso pré-temporada, eles me convidaram lá, eu acabei aceitando, dei uma olhada ali no elenco pra ver como é que tava a situação. Tem muitos bons jogadores na equipe da Bélgica, inclusive tem jogadores famosos como o Kompany, o Vermaelen, o Eden Hazard, que é o jogador do Chelsea. Enfim, é um time muito bom, uma seleção muito boa, então eu não me arrependi de ter aceitado o convite de treinar. E eu espero que a partir das próximas partidas eu consiga ter bons resultados com esse time. Lembrando que eu vou trazer todas as partidas internacionais que eu fizer com qualquer seleção que eu estiver comandando, nesse caso da Bélgica, mas eu posso trazer de qualquer outra seleção, se de repente eu vier a sair, eu vou trazer aqui para o canal. Bom, prosseguindo ali, vocês podem ver que eu entrei no meio das eliminatórias da Copa do Mundo e a Bélgica está em terceiro, ou seja, além de tudo eu tenho a missão de ultrapassar o segundo colocado ali. Eu tenho os dois próximos jogos contra a Romena e contra a França e eu vou ter que usar esses dois próximos jogos para poder ultrapassar os times que estão na minha frente e conseguir me classificar para a Copa do Mundo. Porque tem isso, tipo, a Turquia está em segundo ali com 13 pontos e eu também estou com 13 pontos, então eu vou ter que me aproveitar nessas duas partidas aí para conseguir somar 19 pontos e assim conseguir me classificar para a Copa do Mundo. Os outros jogos que eu tenho são jogos amistosos, um deles inclusive contra o Brasil. Do demais, vocês estão vendo aí o campeonato mexicano, que é o campeonato que eu sempre jogo, eu joguei somente a primeira partida até agora, eu venci, estou em terceiro ali, venci por 4x2. E estou em terceiro aí na classificação da Liga. Inclusive, o primeiro jogo da Liga foi o jogo da estreia do Martinuchel e como vocês estão vendo aqui, ele foi bem na estreia, conforme está escrito na notícia aí na tela. Na estreia ele fez um gol e duas assistências para gol ainda. Eu não gravei a partida, por isso eu não vou poder trazer para vocês. Depois disso eu tentei fazer uma transferência pelo seguinte, eu percebi que eu tenho um zagueiro que ele está perdendo a habilidade aos poucos porque ele está ficando velho, então ele vai se aposentar logo. Eu pensei, bom, eu preciso de um zagueiro jovem, de um zagueiro melhor e jovem para assumir essa vaga no time. Fiz uma busca ali de mercado, procurei alguns jogadores, mas não achei nenhum que compensasse que estivesse disponível para transferência. Então eu coloquei como qualquer status. Procurei na Liga do Brasil, porque é muito fácil contratar jogador da Liga Brasileira. Parece que eles são loucos para sair do Brasil. Então é fácil contratar jogador lá. Então inclusive eu recomendo, se vocês estiverem no time internacional e quiserem contratar jogadores, tem jogadores bons na Liga do Brasil. Eu dei uma olhada nas opções que eram melhores para mim, que talvez o time fosse liberar, porque se você também tem que ver a condição, se o time vai liberar para você o jogador. Procurei e me interessei pelo Thiago Heleno, que é um bom jogador e também é um jogador jovem, com só 24 anos. Eu dei uma outra olhada em outras opções, mas eu optei mesmo pelo Thiago Heleno. A proposta que eu enviei foi uma proposta no valor de 3.300.000. E ainda selecionei um jogador para mandar para eles. É um jogador, que na verdade é um zagueiro reserva, o Mario Deluna. Eu, como ele estava insatisfeito no time porque ele não estava jogando, eu mandei ele junto com a proposta de 3.300.000. Bom, como vocês viram aí, o Palmeiras aceitou a proposta, então eu fui fazer a proposta de contrato para ele, para que ele pudesse se juntar ao time. Mandei ali 27.000.000, com um contrato de 3 anos, que ele fez ali algumas exigências. Vocês podem ver ali em cima que sempre tem as exigências do jogador. Eu mandei um contrato de 27.000.000 com uma proposta de 3 anos, conforme estavam ali as exigências. Coloquei como fundamental no time e enviei a oferta. Não deu mais aí, o Coronado, no lateral, acabou pedindo para eu aumentar o salário dele. Como ele é um bom jogador e é titular, eu resolvi atender o pedido e fiz o aumento de salário. Certo, passando esses dias, então o Thiago Heleno não aceitou a proposta, dizendo que está feliz no clube atual, que gosta de onde mora, que ele é um dos principais jogadores do clube atual e não sei o que lá. Então ele não estava interessado. Mas eu tentei novamente, porque eu sou um cara insistente, enviei nova proposta e dessa vez eu apelei. Aumentei 15.000 no salário dele, ofereci um salário de 40.000 e coloquei como fundamental no time. Fiz uma proposta irrecusável. Depois vocês viram ali que o meu lateral aceitou o salário que eu ofereci para ele. E dessa vez o Thiago Heleno não teve como recusar a proposta. Ele aceitou a proposta, eu aceitei a oferta, confirmei e ele já se juntou ao time para que a minha zaga pudesse ficar mais reforçada. Tirei o zagueiro Reynoso, que é justamente o zagueiro que está para se aposentar. Então eu acabei preferindo por tirar ele e coloquei o Thiago Heleno ali. Como vocês podem ver, ele é um jogador que tem um bom jogo aéreo, tem bastante força. Então foi uma boa contratação, foi um bom zagueiro ali para o meu... Fiz ali uma pequena distribuição da minha renda. E procurei ali mais um meia esquerda para poder contratar. Tentei contratar ali o Arsha Vim, só que não foi possível. O Arsenal, ele não quis vir de jeito nenhum. O Arsenal até vendeu para mim, mas eu não consegui contratar. Porque ele não quis vir para o time, mesmo aumentando a proposta. Então acabei não conseguindo contratar ali o Andrei Arsha Vim. Fiz diversas tentativas, mandei várias propostas para tentar contratá-lo. Mas não teve jeito. Então resolvi fazer uma nova busca. Então fiz ali uma proposta pelo Dátulo, meia esquerda do Inter. Aumentei ali 5 mil no salário dele com uma oferta de 2 anos. Levando em conta que ele queria 10 mil de salário. Coloquei 15, somente para garantir que ele não ia recusar. Coloquei como fundamental no elenco também. E ele aceitou a proposta facilmente. Veio para o nosso time e integrou também ao elenco. Como vocês podem ver ali, o Dátulo já estava disponível no elenco. Coloquei ele no lugar do Pérez. E agora o meu meio de campo ficou bem ofensivo. Porque eu tenho ali 3 jogadores azuis. Na verdade os jogadores azuis jogam tanto no meio campo como no ataque. Ali em cima vocês podem ver que são jogadores azuis. Então eu tenho um meio campo muito ofensivo. E eu espero que isso me traga bons resultados. E várias goleadas também. Bom pessoal, então para esse vídeo é isso. Era somente para atualizar vocês sobre como está o meu status aí do modo carreira. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar e principalmente comentar. Um grande abraço. E também inscrevam-se no canal. Falou! Tchau! Tchau! Obrigado.